Gente, olha, talvez eu me perca um pouquinho porque acabou o cartão, né? E alguém não me avisou, não é verdade? Não! É, mas faz parte, né? Tá aprendendo, né? Uhum, tá bom. E aí talvez eu perca um pouquinho porque eu já esqueci tudo. Eu saí de casa muito cedo e acabei que me afastando, né, da minha família, mas eu sabia que essa hora e o dia ia chegar, né? Foi por isso que eu demorei muito a postar esse vídeo. Tava muito ansiosa. Graças a Deus hoje eu tô tendo a oportunidade aí de mostrar esse vídeo pra vocês, pra vocês conhecerem também um pouquinho mais da Kézia, né? E da minha família. Pela primeira vez eu estou apresentando aqui a todos vocês aqui no meu canal. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Essa é a minha família, espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a minha família. Hoje eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, das minhas irmãs, que são mulheres guerreiras, batalhadoras. A gente teve tanta sorte que lá em casa minha mãe teve quatro filhas mulher e a gente não teve nenhum irmão homem, né? Bom, que eu saiba. Pelo menos da parte da minha mãe eu sei que não. Agradeço muito a Deus mesmo pela mãe que eu tenho. Apesar de ter abandonado ela muito cedo. Eu posso dizer que a minha mãe ela é um exemplo, tanto pra nós filhas, como pra sociedade. É uma mulher que sempre levou nós ali, na ponta da linha. Às vezes a gente ficava brava, não queria aceitar, né, aquela educação rígida. Hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Foi isso que me tornou a mulher que sou hoje. Mãe, eu te agradeço pelas pelhas, pelas varadas, cada castigo. Eu te agradeço por a senhora ser a nossa mãe e por ser essa mulher que sempre foi. E que a senhora continue sendo essa mulher firme. Essa mulher que também não tem medo e que encarou a vida. Que criou as três filhas debaixo de muita luta. Mas sempre sendo mãe, sempre tendo aquele coração e aquela certeza de que um dia nós também iríamos nos tornar mulher. E hoje eu te agradeço pela filha que eu sou. Mesmo sendo aquela filha rebelde, né. Mas eu te agradeço mãe, pelos seus ensinamentos. E eu te desejo tudo de bom e quero te dizer que eu te amo muito. O tempo foi passando, né. E eu, quando eu saí de casa, eu era apenas uma criança. Tive que aprender a ser mulher. Uma jovem, né. Também não exagera, né, Kézia. Mas a vida não foi fácil, né. Treze anos eu tive que aprender a ter responsabilidade. Quando eu morava com a minha mãe, a única coisa que eu tinha que saber era estudar, trabalhar. A gente trabalhava na roça. Inclusive eu fiquei bem surpresa porque nessa minha volta lá, eu perguntei pra minha mãe e falei E aí mãe, a senhora ainda trabalha na roça? E ela me respondeu com aquele sorrisinho. Trabalho, né, minha filha. Porque se eu não for, quem é que vai fazer? Era a única coisa que a gente sabia fazer, né. Trabalhar na roça, os deveres de casa, ir pra escola, na igreja, né. E aos treze anos eu tive que aprender a ser mulher. Então eu tive que ter maturidade muito cedo. Essa é a realidade. E hoje eu pude aprender muita coisa, né. Ao longo dos anos eu aprendi que ser mulher é ter essa irresponsabilidade, é ter o pulso firme E ter coragem de encarar o mundo, não ter medo, andar sempre de peito aberto E dizer pro mundo que mesmo sem você estar pronto, você tem que estar pronto Pra encarar a realidade e seguir. A escolha que eu fiz lá no passado me forçou a aprender. Quebrei muita cara por desobediência, por ter saído muito cedo de casa. Mas aprendi também. Acredite, você mulher, você homem. Mesma forma que você quebra a cara, você aprende. Graças a Deus com as orações da minha família e com o temor que eu tenho a Deus Eu nunca tive nenhum vício ao longo da minha vida. Se teve uma coisa que eu nunca permiti foi me prostituir. Nunca aceitei usar drogas, bebida. Desde que eu saí de casa, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser mulher. E eu lembrava sempre dos ensinamentos da minha mãe. A gente sempre aprendeu desde pequeno, né? Quando você cresce ali na igreja, ali na presença de Deus, você tem um ensinamento totalmente diferente. E graças a Deus, com a proteção do meu Deus. E hoje eu aprendi que ser mulher é saber se dar valor. É saber ter amor próprio, né? É saber amar o próximo. Ser mulher é aprender dia após dia que a vida não é um mar de rosas. E sim um desafio. E saber que a vida, ela está aqui pra ser vivida. Se for pra você cair, caia. Mas levanta. E levanta de cabeça erguida. Hoje eu estou falando isso aqui pra vocês, mas eu não sou perfeita. O fato de estar contando a minha história aqui pra vocês, não significa que hoje eu me tornei uma pessoa... Ai, a perfeitinha do momento. Não sou perfeita. Cometi vários erros, sim. Cometo erros até hoje. Eu sou um ser humano normal. Um ser humano comum, como qualquer um. E só estou dizendo a vocês, mulheres do meu coração, mulheres de todo mundo, vocês aí que vão estar vendo esse vídeo. Ser mulher é não ter medo de encarar a vida, tá? Ser mulher é ser feliz, é viver, é procurar os horizontes, né? Os altos horizontes. É enfrentar a vida e o mundo como ela é, tá bom? Afinal de contas, independente se você é magra, gorda, você é uma mulher. Aceite-se como você é. Independente do que as pessoas te falarem, não dê ouvido. Nós somos guerreiras e mulheres batalhadoras. Hoje, eu tenho orgulho da mulher que me tornei. Não tenho vergonha do meu passado. Não tenho medo da minha história. E hoje eu falo aqui pra vocês de coração aberto. Da mulher que não se entregou às drogas. Que não se entregou às prostituições. Sou uma mulher guerreira, de pulso firme. Vocês me veem assim com essa carinha assim. Porque a vida me ensinou a ser assim, a ser forte. Então hoje eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou companheira. E eu acho que mulher é isso. Independente do que você é, seja mulher, seja você. E graças a Deus nós só temos a agradecer a Deus. Por Deus nos dar a oportunidade de aprender cada dia mais. Todos os dias eu entro no Youtube, eu vejo vídeos de mulheres que dão depoimentos. E isso só faz com que eu aprenda mais e mais. Eu acredito que quando você divide a sua história com outras pessoas. Você acaba ajudando e aprendendo também com as outras pessoas. Então é isso. E hoje eu encerro esse vídeo desejando a vocês um feliz dia das mulheres. Pra todas as mulheres do mundo. Do fundo do meu coração. Um beijo meus amores e até o próximo vídeo. Vai lá Sabido, chama a mamãe, agora eles estão na TV. Vai lá Sabido, chama a mamãe, eles estão na TV.